salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um episódio de zoo tycoon 2 bora jogar olha galera como é que tá ficando nosso park não nosso zoo, nosso zoológico área de alimentação aqui ó a gente nem mexeu no terreno né apesar que aqui a gente vai ter que dar uma mexida aqui cara humm essa parte desse terreno aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa assim cara deixa eu ver vai fazer outra ilha aqui né é outra ilha aqui é depois eu vou bolar alguma coisa aí porque eu estou sem ideias no momento rapaz bom aqui a gente vai fazer outra coisa aqui outra coisa aqui embaixo já tem duas três selas né que é dos répteis e aqui a gente vai fazer outra coisa certo como no episódio anterior eu não pedi bicho nenhum então nesse vídeo a gente não vai fazer nenhum bicho a gente vai tentar fazer outra coisa mas eu já deixo aqui o bicho do próximo vídeo é aquático mas não precisa pedir tubarão tubarão a gente já fez então eu vou eu vou só repetir a cela dele a o recinto dele igual eu fiz do panda tá não precisa impedir tubarão pode pedir outro bicho beleza nos entendidos tubarão já vou fazer normalmente tá é a mesma coisa do macaco o chimpanzé eu já vou fazer de novo também que a gente for fazer tipo zé porque ele já tinha o chimpanzé já tinha não no anterior ok galera então beleza um tampa aqui aqui a gente vai fazer o que vai fechar tudo isso aqui e vai colocar algumas áreas aqui não vai ser bicho hoje não vai ter bicho galera lembra que eu esqueci de pedir e por conta disso eu acho que não é justo eu ir colocar um bicho que eu quiser certo a galera tava perguntando galera não algumas pessoas acho que algumas não bem poucas perguntaram qual é o meu bicho preferido qual é o meu animal preferido galera bom a princípio eu gosto dos animais que a gente possa criar né gato cachorro esses animais que a gente pode ter contato porque hoje em dia é muito difícil a gente conseguir ter contato com animais selvagens ou até mesmo zoológico muito complicado arrumar tempo na verdade né e mas assim se fosse para escolher um bicho selvagem selvagem que eu simpatizo bom eu gosto da girafa eu gosto da zebra eu gosto dos elefantes eu gosto do leão do tigre esses animais mais comum eu gosto quase todos galera só não gosto muito de animais peçonhentos sapo apesar que sapo acho que nem é mas cobra aranha esses bichos assim eu não gosto não cara tem gente que gosta mas eu tenho meio que pânico desse negócio mas eu não faço mal para eles não galera procuro não fazer mal para nenhum bicho porque todos eles são inocentes eles não são eles não são ruins bicho não é ruim é inocente beleza galera a gente deixou ali um espaço para fazer o canteiro deixa eu arrumar aqui para puxar o microfone mais para perto porque está muito longe aqui o que a gente vai fazer a gente vai colocar alguns algumas coisas a princípio vou colocar já logo de cara esse centro aqui bem no meião deixa eu ver o meião meião é eu acho que tem alguma coisa errada aqui em cara não vai dar para ficar bem no meio não vai ficar então mais ou menos no meio eu não vou refazer não o que que isso aqui não sei não sei o que que é a gente vai colocar mais alguns adornos aqui algumas coisas para enfeite certo na verdade na verdade na verdade na verdade isso aqui eu vou vou tirar ele do meio vou colocar ele aqui no cantinho vou colocar aqui ó isso e aqui a gente vai colocar uma praça velho melhor né uma praça não uma fonte uma fonte deixa eu ver aqui tem bastante coisa legal tundra crash crash trash cara vamos ver como que a gente acha aqui o que que é isso não não quero borboletona um monte de imóveis não não olha aqui ó isso aqui é para a próxima temporada Jurassic Park galera hehehe aí sim hein o que que é isso então o que é isso não as coisas bestas o que você está tudo rindo o que é o parque de uma sala é um totem que legal é isso aqui girafona tem um negócio bem legal para pouco no meio grande um negócio legal e que seja bem grande estátua do versão são essas coisas as entradas são as entradas bom chegamos nas fontes ai caramba é uma bem grande ae boa essa aqui ó pegou 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 aqui não é muito grande vai ficar essa daí mesmo é a maior zona eu acho cara ela tem essa aqui também mas é quase a mesma coisa tá eu acho que vai ser essa daí mesmo opa deixa eu ver aqui mais algumas coisinhas aqui interessantes aqui uns brinquedos de crianças deixa eu dar um zoom uns leões aqui para a molecada brincar e se divertir deixa eu ver ó escorrega muito legal deixa um pouquinho escorrega para a molecada brincar a tartaruga né deixa eu ver olha o baú do tesouro que legal olha a toca do monstro do monstro rapaz olha o vulcão uuuh legal hein legal hein vou pôr vou tirar esse aqui e vou pôr o vulcão vulcão bem aqui no meio a galera vai ficar passando mal será que esse negócio tem um showzinho pirotécnico hummm cara eu acho que eu não gostei muito desse vulcão não vou pôr uma fonte mesmo vou pôr uma fonte cadê as fontes vou pôr uma fonte mesmo cara mais bonito esse esse vulcão aí não é muito bonito não vou pôr outra fonte então isso boa agora a gente vai vir aqui e vai pegar um monte de comércio que tem aqui minis comércios né primeiro vai botar um caixa aqui deixa eu já girar essa câmera pra gente poder enxergar o que a gente tá fazendo vou botar esse caixa bem aqui na portaria aqui do negócio certo um e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto